Música Olá, eu sou a Vitória Filiu, cantora Estou aqui em São Paulo, no Ritz Vou passar por uma transformação com o Ricardo E hoje ele vai me deixar mais parecida com a Vanessa Hudgens Todo mundo sempre diz que eu sou muito parecida com ela Então vamos ver como é que isso vai ficar? Música Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês Hoje eu estou recebendo aqui no Ritz a Vitória Filiu Vamos fazer uma transformação nessa gata hoje A Vitorinha é linda, eu estou com ela aqui E eu vou transformar essa gata em uma beleza natural Com a da Vanessa, parecida Topa? Vamos provar para o pessoal que você parece realmente? Demorou então Vou mudar a cor do cabelo dela bem natural Deixando o cabelo dela com fundo de clareamento natural E vamos fazer um make super parecido, dia a dia, casual Que ela pode se apresentar no palco ou em uma entrevista bem natural Vamos representar a Vanessa em você hoje Saí, quero me divertir Não vou ficar de bobeira não Faço o meu caminho, chego bem de mansinho Vou mostrar todo o amor que eu tenho em mim Encontrar alguém pra me fazer feliz Vou mostrar todo o amor que eu tenho em mim Hoje eu quero é dançar Hoje vou me jogar Não vou pensar em nada A pista vai lotar Menino, vem Que eu vou te acompanhar A festa tá rolando Sem hora pra acabar Hoje eu quero é dançar Hoje vou me jogar Não vou pensar em nada A pista vai lotar Menino, vem Que eu vou te acompanhar A festa tá rolando Sem hora pra acabar Mas se você ficar Vamos brindar Para o amor Acontecer Quem sabe até Entre eu e você Hoje eu quero é Nossa, eu adorei meu cabelo Ficou muito lindo Muito lindo Adorei A maquiagem tá maravilhosa Adorei a maquiagem Tá tudo tão perfeito Agora eu acho que tô muito parecida com a Vanessa Adorei, adorei Obrigada Agora que eu tô me sentindo a Vanessa Nada mais do que cantar um pedacinho de Ser Ok pra vocês Quando é que não está bem Quando é que não está bem Quando é que não está bem Você vai tentar me fazer me sentir melhor Vamos dizer que está bem 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 Você vai ficar com a mim Por que eu vou te acompanhar Eu vou te acompanhar Vamos dizer que está bem Vamos dizer que está bem